Bom, eu já começo o programa conversando com o ginecologista e obstetra, Paulo Batistuta, que vai falar pra gente sobre este caso polêmico, né? Obrigada, Paulo, pela sua presença aqui hoje. Bom, só pra resumir, uma mulher de 29 anos estava grávida do terceiro filho no Rio Grande do Sul e ela queria fazer parto normal, tendo passado por duas cesarianas nos dois primeiros partos. Ela foi ao hospital pra fazer uma avaliação, a médica queria que ela fizesse a cesariana, ela decidiu voltar pra casa e a médica pediu que ela assinasse um termo de responsabilidade. Depois disso, o hospital entrou com uma ação no Ministério Público, alegando que o bebê corria risco de morte, a mãe e o bebê corriam risco de morte e, por determinação judicial, ela voltou ao hospital escoltada e forçada a fazer a cesariana. E hoje, o que ela diz é que ela se sente frustrada. O que que isso acontece naquele momento? O que que pode ter acontecido? Muito difícil a gente julgar longe, né? É verdade. Eu acho que é um caso polêmico, como foi colocado aí na manchete, né? Eu não tenho acesso ao prontuário, mas eu também não tenho notícia de um caso como esse aqui no nosso país, de uma coação para essa finalidade. Se tinha alguma doença, a matéria não falou, né? A reportagem não aponta pra gente. Lá também disse que, estava escrito que a gestação era de 42 semanas, que é o limite que o Ministério da Saúde considera aceitável para o bebê nascer com menos riscos. Agora, Thais, eu entendo que talvez a interpretação de quem determinou, deliberou, é que o risco era alto. O risco era alto. Talvez tenha sido esse entendimento. O risco do útero romper, porque tinha duas cesarianas. O risco de o bebê nascer com alguma dificuldade para adaptar aqui, porque já estava com 42 semanas, não podia passar. O risco dele se machucar, porque estava sentado na apresentação pélvica e não estava na melhor posição de nascer, por via vaginal, que é a posição cefálica. Então, eu acho que o juiz, o Ministério Público, entenderam que o risco era muito grande. Assim como a médica, talvez. Agora, para a gente poder entender, uma pessoa que passa por uma cesariana, o próximo parto pode ser parto normal ou obrigatoriamente tem que ser cesariana? Pois é. Nos anos 60, existia um aforisma que estava vigorando. Uma vez cesária, sempre cesária. Depois, nós aprendemos que, depois de uma cesariana, é seguro fazer parto normal com algumas regras. Agora, é política do país, França, já tem alguns anos, que é possível fazer parto normal depois de duas cesarianas, depois de várias cirurgias sobre o útero. Um conceito diferente do brasileiro. Então, há diferença entre os diferentes países. Ou então, na Suécia, por exemplo, eles aceitam uma gravidez até 43 semanas. É a política do governo do país. Aqui no Brasil, até 42. Então, isso é relativo. E essa escolha, de que tipo de parto vai ser feito? É do paciente ou é do médico? Pois é. O governo da Inglaterra permite o paciente escolher. A regra é um livro muito grosso, o aconselhamento que deve ser feito. Para essa mulher escolher com consciência, demanda um aconselhamento muito grande. Nos Estados Unidos, também é permitido a mulher escolher a via de parto. Mas, alguns defendem que a mulher, por mais esclarecida que ela esteja, ela ainda não consegue entender toda a dimensão daquele procedimento cirúrgico que ela vai ser submetida. É lógico que o parto é diferente de uma cirurgia de apendicite. Porque tem uma experiência pessoal de transcendência muito grande. Experiências que podem modificar muito o psiquismo dessa mulher depois do parto. Então, talvez isso explique a grande frustração da mãe lá do Rio Grande do Sul, da Aline. Porque até estávamos conversando sobre isso antes, quer dizer, não sabemos até como isso vai proceder. Porque a cabeça dela, ela passa de um parto, quando a gente passa por um parto, é uma situação de rompimento da nossa vida, né? A gente deixa algo e acrescenta algo na nossa vida. Não é só um filho, vem tudo ali, né? Anseios e desejos e tudo mais. E essa mulher está frustrada. E ela precisa estar forte para aguentar. Então, quer dizer, essa relação médico-paciente tem que estar muito bem afinada, não? Pois é, Thais. E eu fico pensando como que fica agora quem fez a cirurgia nela, quem vai dar assistência para ela depois. Muito difícil. Agora, eu acho que a gente vive um panorama no Brasil, no tocante, essa questão da via de parto. Por um lado, nós temos procedimentos em excesso. A estatística mostra isso, o IBGE mostra isso. O Ministério da Saúde está preocupado com tanta cesareana que acontece. Essa é uma situação radical, extrema. Porque aqui nós temos 90% na clínica privada e 52% no país como um todo de cesareana. É muito. É o país que mais tem cesareana. E essa preocupação, só antes de você fazer esse paralelo, essa preocupação da cesareana basicamente é o quê? A preocupação do Ministério da Saúde é que aumenta a mortalidade de mãe e do bebê. E também aumenta a chance de complicações. Mortalidade é morte da mãe e do bebê. Operar todo mundo não é bom. E também aumenta a chance de complicar para essa mulher e para esse bebezinho. Por exemplo, tem bebês que estão nascendo e precisam ir para dentro de uma UTI, para dentro de uma máquina de respirar artificial, porque não se deu tempo dele passar pelo processo natural que garantisse uma respiração espontânea confortável. Muitos bebês passam por isso. E alguns até morrem, porque não se adaptam. Então, isso é muito sério. No extremo oposto, tem as pessoas que fazem a reação. E eu acho que essa reação, esse questionamento desse primeiro panorama, está sendo tão extremo quanto o de cá. Então, eu como obstetra fico pensando que talvez 42 semanas, bebê sentado, duas cesarianas, acho que é razoável fazer uma cesariana. Eu acho. Eu acho. Mas talvez essa mulher foi muito magoada na primeira cesariana, foi muito magoada na segunda cesariana, contrariada. E não foi preparada para essa possível cesariana. Porque o que eu li também numa matéria, disse que o médico que acompanhou ela nessa gestação, dizia que o melhor para ela era fazer o parto normal. Que ela já tinha feito duas cesárias, alguma coisa assim. Então, ela já foi se preparando. Tanto que para quem vai ter bebê, você faz um planejamento de parto. Você passa nove meses planejando isso. Então, essa mulher realmente está se sentindo muito frustrada, né? É verdade, é verdade. É difícil a gente imaginar isso. Mas a situação dela traz à tona uma situação que é corriqueira para nós. Se outras mulheres não estão sendo coagidas até cesariana com dois policiais conduzindo ao hospital, uma e meia da madrugada, que foi como aconteceu, a cesariana foi às três e meia da manhã. Tem outras mulheres sendo coagidas à cesariana de outras formas. Por falta de informação, por falta de acesso ao recurso, né? Desse esclarecimento, dessa conversa que é necessária no pré-natal. E só para a gente terminar, eu sei que eu estou com o tempo já no limite. Quando a gente falar sobre parto humanizado, foi o que não aconteceu no caso dessa mulher, porque nem o marido pôde acompanhar. E esse parto humanizado, ele pode ser tanto no normal quanto na cesárea, desde que ele tenha um ambiente propício e afetuoso para isso. É, humanizar, no meu entendimento, também tem controvérsias quanto a esse conceito, é olhar para as necessidades daquele indivíduo. O que ele pode receber como ser humano? O que é que ele deseja? Aqui, ao ser entrevistado, ao procurar o DETRAN na hora de fazer a sua carteira de motorista, na hora de fazer o seu parto. E o marido não pôde participar, né? Isso é triste, né? E é isso que está se questionando também, que essa presença, esse momento, esse ambiente afetuoso faz toda a diferença. Não vai voltar, mas tomara que ela consiga superar isso, né? E outras mulheres que possam conversar com seus médicos a partir de agora. É isso aí. Paulo, obrigada, tá? Foi um prazer, tá? Por ter vindo. Sempre tencioso com a gente. Muito obrigado.